Você está feliz, Davi, que está aprendendo? Estou. Mamãe, só é marrão. Essa criança cheia de vida é o Davi. Por conta dessa deficiência, a Marina, que é mãe dele, acreditava que o pequeno teria dificuldades no aprendizado quando começasse a estudar. Mas aí aconteceu totalmente o contrário. Após iniciar algumas aulas de reforço, a professora dele descobriu o aplicativo GrafoGame, uma plataforma de ensino criada pelo governo federal para auxiliar no aprendizado de milhares de crianças no país e que vem ajudando no desenvolvimento do Davi. Para mim, como mãe, foi uma alegria imensa, uma satisfação. Tem um aplicativo desse que facilite para o Davi, porque, como vocês estão vendo, o Davi é especial. E tudo o que facilita para ele, a gente vem buscando, vem procurando métodos, meios, para que ele possa se desenvolver melhor, alguma mecânica para facilitar o dia a dia dele. Então, assim, encontrar esse aplicativo, para mim, foi uma satisfação muito grande. A gente já vinha buscando outros que dessem certo, né, para ele. E aí, graças a Deus, a gente conheceu esse que deu certo. E eu fiquei muito feliz, porque ele se desenvolveu. Eu vi resultado. E isso, para mim, foi uma satisfação imensa. Através do APP, o Davi já aprendeu a identificar o que são as vogais, as consoantes e até mesmo o alfabeto inteiro. Não é mesmo, Davi? Eu gosto de ver letras, fazer e jogar. E aprender. Todos os dias você estuda? Sim, todos os dias. Não tem nenhuma dificuldade? Não. Para você é fácil? Sim, é muito fácil. A determinação do Davi em que ele ia aprender foi tão grande que vários vídeos dele viralizaram nas redes sociais. E chamou a atenção até do secretário nacional de alfabetização, que veio à Teresina, só para conhecer de perto a história desse pequeno estudante. Carlos Nadalinha esteve aqui na capital na última segunda-feira e veio até a casa da própria família, algo que eles jamais imaginaram. Foi uma honra recebê-lo. Muito humilde, muito humilde, muito humano, muito educado. Sentou-se ao chão aqui com ele, brincou com ele. Toda a equipe dele e as outras duas senhoras que vieram também muito educadas, brincaram. Com tanta repercussão sobre a história do Davi, a família esbanja ainda mais orgulho da criança, que agora vira um grande exemplo para muitos. Eu me sinto como mãe, orgulhosa por ser a mãe do Davi, né? Por ter o filho que eu tenho, porque o Davi é uma luz, ele é uma alegria que contagia todo mundo. E para mim, assim, como mãe eu fiquei muito feliz. Eu estou muito orgulhosa do Davi e eu sei que o Davi nos trará mais orgulho ainda, porque ele é muito inteligente. Ah, e o Davi fez questão de deixar um recado para todas as crianças do Brasil. Jogue o gravo game. Vocês vão ficar inteligentes que nem eu.